Morreu ontem aos 73 anos em São Paulo a cantora Vanusa que começou a carreira ali no fim da década de 60 Cantora de muitos e muitos sucessos na música brasileira e pra falar mais a respeito disso A gente conversa com o Luiz Antônio Mello, jornalista, produtor musical, colunista também da Band News FM no Rio de Janeiro Luiz Antônio, boa tarde pra você, é um prazer falar com você mais uma vez Poxa, é um prazer Fábio, um abraço pra vocês todos aí E vamos falar da nossa Vanusa, né? Claro que não poderia perguntar outra coisa, né Luiz Antônio? Importância da Vanusa desde aquele fim da década de 60, passando pela Jovem Guarda Um período um pouco mais psicodélico ali no meio dos anos 70 Um período mais romântico depois dos anos 80, né? Uma carreira cheia de variações musicais e que trouxe muita coisa boa pra gente, né Luiz Antônio? É, muita coisa boa A Vanusa, na Jovem Guarda, ela pegou justamente a transição, né? Quando a Jovem Guarda foi substituída praticamente pela Tropicália Ela conviveu bem com a Jovem Guarda, cantou muito, cantou muito bem Mas ela não se deu muito bem, ela mesmo falava que não se deu muito bem com aquele estilo de música Que a Jovem Guarda era muito alegre, muito simplista, né? Já na Tropicália, no período mais psicodélico, ela fez umas incursões muito corajosas, sabe? Porque eu acho que a voz da Vanusa é uma voz assim de soul music negra da maior qualidade, entendeu? E tanto é que nos anos 70, ela implacou com essa canção que você colocou na abertura aí, que é amanhã de setembro Que é um clássico, um clássico da música brasileira E eu acho que a Vanusa, na minha opinião, ela marcou mesmo foi a partir da década de 70 Ali que ela começou a ficar consagrada, não só aqui, como também era muito ouvida no Chile, né? E na Argentina, porque ela fez muito, naquela época havia muita integração nesses países musicalmente falando Então eu acho que é até bom, assim, saber que a Vanusa, ela foi contemporânea do sucesso dela Ela viveu o sucesso merecido, né? Não é aquela cantora que poderia ter feito sucesso Ela fez muito sucesso Agora, eu fiquei muito triste, porque, sabe? Eu acho que 73 anos hoje, você pode dizer que a pessoa é nova, sabe? E mesmo assim, o Zé Cabaleiro, né? O grande Zé Cabaleiro, produziu o último disco dela, em 2014, né? Que é um disco um pouco menor do que a própria Vanusa Mas é isso, acho que é por aí que o que eu vejo Ela foi honrada pelo público, sabe? O público reconheceu em tempo E isso é muito importante, eu acho, para o artista, né? Sem dúvida Queria te perguntar, Luiz Antônio Ontem até a gente, quando a gente soube da morte dela, né? A gente conversou com a cantora Martinha, que era amiga da Vanusa também A gente falava um pouco sobre o papel delas E sobre o fato de elas falarem de empoderamento feminino quando tudo era mato, né? Ninguém falava sobre isso E elas falavam de alguma forma, né? Talvez não usando essas palavras Mas falavam sobre as mulheres, sobre se respeitarem, né? Sobre o amor também Uma forma saudável de viver o amor Você acha que esse feminismo Que na pergunta para a Martinha A gente perguntou, né? Lembrar, eu estava no ar Perguntou Vocês já sabiam que era isso que vocês estavam fazendo? Que vocês estavam sendo feministas? Ela falou Eu, sinceramente, não sabia Mas a Vanusa talvez soubesse Queria te perguntar se você acha que isso aparece De alguma forma nas músicas dela A Vanusa, nas músicas, isso fica um pouco implícito Porque ela fez um caminho de música romântica Mas na Jovem Guarda, você tem razão Você pegando Martinha, Rosemary, Wanderleia Vanusa, Lilian, do Lenny Lilian Eram ícones, né? Especialmente da adolescência, né? Ícones, assim, de mulheres muito desejadas Mas eram extremamente respeitadas Pela postura delas Isso é uma coisa já feminista Mas elas não sabiam, né? Eu me lembro de uma vez Eu não vou dizer que eu era pequeno Se pega a mão Mas eu me lembro de uma vez De um show que eu consegui entrar e tal E para assistir E eu fiquei vendo a Vanusa cantando assim Na primeira fila Sabe? Encantado Com meus amigos olhando assim Aí foi Vamos lá, vamos lá no camarim Aí um dos amigos Você vê isso com o quê? Treze, quatorze, quinze anos Não, não, não dá não Porque agora eu estou botando a roupa Quer dizer, havia já um posicionamento assim Os próximos casamentos da Vanusa As histórias dela românticas A Martinha com uma vida super tranquila A Lilian Você vê que elas tinham uma postura já Mas é o que você falou Ela não sabia identificar o que era Mas tira a mão de mim Isso tinha Ninguém Aquela jovem guarda Que era, olha, era um trem, hein? Era o quê? Umas quarenta pessoas viajando esse país Entendeu? O que tinha era Roberto do mundo Aquela jovem guarda Porque você não vê Nenhum caso de falta de respeito Entendeu? Isso por causa delas Entendeu? Porque elas eram muito queridas E se faziam respeitar, né? Mas Antônio Tenho de perguntar De uma das polêmicas Da carreira dela Na verdade não é da carreira dela Da carreira do Black Sabbath O Black Sabbath Plagiou ou não plagiou? Eu vou colocar a música da Vanusa Primeiro Vamos lá Essa aqui é What to do Música da Vanusa Certo? E essa é o Saba Bloody Saba Do Black Sabbath E aí sai Black Sabbath Entra a Vanusa E aí E o Chris fez uma capa também Com aquela máscara Aquela coisa E citamos o negócio da Vanusa Com relação ao Black Sabbath Mas aí Na conversa Nós chegamos à conclusão O nosso Digamos O nosso Pequeno coliseu De julgamento De que não houve Que não houve Um plágio assim Intencional Nem de um Nem de outro Porque O riff O riff é muito forte O Tommy Home Ele dá um riff assim Você vê de longe E certamente O guitarrista Que gravou com a Vanusa Não sei se foi o Lee Marcuse Enfim O cara Ouviu lá O O O Black Sabbath E foi na Foi na cola Com relação à capa É plágio sim Não tem Porque inclusive O cara do Kiss Teve no Rio Teve no Brasil Esteve em São Paulo Visitando e tal E levou o disco Não sei se você morar Então É diferente Agora esse da Vanusa aí Eu Como ouvinte Da Band News Eu perdoo os dois Não ouve Foi Foi Influência Mútua Acho que foi por aí Os riffes Tanto um quanto o outro São bons demais Muito bons Bons demais É impressionante Boa ideia Boa ideia Se me der Vou colocar os dois Agora Depois da entrevista Demais Luiz Antônio Quanto às capas Eu achei que você ia falar Que era uma Que não era plágio Que era uma coisa assim De captar O Zeitgeist O espírito do tempo Mas não Exatamente Isso aconteceu muito Com o Smokan do Otter Do Deep Purple Às vezes falam Será que é plágio Quando o Rich Blackmore Fez esse riff Ele estava em Montreux Na Suíça E estava pegando fogo Naquele hotel Quando estava Frank Zappa Por isso que é Smokan do Otter E ele falou assim Isso aqui está muito bom Alguém já deve ter feito Ele falou isso Aí ele mostrou Para o Roger Glover Para o baixista Rapaz Os caras fizeram um riff É de quem? Não Esse riff aqui Você que fez Não é possível Começou a pesquisar E montrer Aí viu o cara dele mesmo Você vê que é uma coisa Tão boa Que o cara não percebe Quem era assim também Era o Paul McCartney Muitas músicas de Beatles Ele falava para o John Lennon Pena que já existe Não existe não Vai fundo que não existe Conversamos aqui Na Bandinhos FM Mais uma vez um bom papo Com Luiz Antônio Mello Jornalista, produtor musical Colunista da Bandinhos FM No Rio de Janeiro Ele falou um pouco mais A respeito da Vanusa Cantora Que morreu ontem Aos 73 anos de idade Muito obrigado Luiz Antônio Obrigado Que a nossa Vanusa Descanse E parabéns pelo trabalho De vocês aí Um abraço Um abração Tchau, tchau